Você sabe plantar uma couve? Você sabe plantar couve no quintal, no quintal Você sabe plantar couve no quintal da sua casa Você planta com as mãos no quintal, no quintal Você planta com as mãos no quintal da sua casa Você planta com os pés no quintal, no quintal Você planta com os pés no quintal da sua casa Você planta com o nariz no quintal, no quintal Você planta com o nariz no quintal da sua casa Você planta muitas couves no quintal, no quintal Você planta muitas couves no quintal da sua casa Você planta muitas couves no quintal da sua casa